Nós temos ouvido que Deus está convosco Nós temos ouvido que Deus está convosco O Senhor ama a cidade que fundou no Monte Santo Amas portas de Sião, mais que as casas de Jacó Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor Nós temos ouvido que Deus está convosco Lembro Egito e Babilônia Entre os meus veneradores Na Filisteia ou em Tiro Ou no país da Etiópia Este ou aquele ali nasceu De Sião, porém se diz Nasceu nela todo homem Deus é sua segurança Nós temos ouvido que Deus está convosco Deus anota no Seu livro Onde escreve os povos todos Foi ali que estes nasceram E por isso todos juntos A cantar se alegrarão E dançando exclamarão Estão em Ti Estão em Ti as nossas fontes Nós temos ouvido que Deus está convosco Amém 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 Amém